Olá amigo do canal, tudo bem? Muito prazer falar com vocês mais uma vez Gente, montei uma seleção com 10 chacrinhas com menos de 100 mil reais Ah, você está duvidando? Não, não, não Sim, top tenas, melhor de 10 10 chacrinhas com menos de 100 mil reais Inclusive tem chacrinhas com casa Não, a lei está mentindo, fez tudo isso? Sim, 10 Vamos lá, pega a caneta de papel Eu vou só falar rapidamente as características Depois eu vou colocar na descrição do vídeo todos os links Você vai abrir pelo celular, onde você quiser ir Pelo seu computador, abre o vídeo no Youtube Na TV Smart, não sei se funciona, não uso Aí você vai clicar no link do vídeo de cada um e vai ver um por um Você vai rodar o vídeo de um por um Tem vídeo, alguns tem localização, alguns não tem Mas todos eles tem o vídeo e a explicação e as fotos Quando você abre o link do meu site, darlecorretor.com.br Você tem que clicar no link, rola a tela para cima Aí vai passando o menu, depois vem o texto Alguns tem a localização num link azulzinho no meio do texto Depois vem o vídeo e depois as fotos Embaixo do texto o valor Tá gente? Então aprenda, se você nunca usou o meu site Vai aprender a usar, vai ficar muito prático Pegou o meu link, colocou ali, você vai abrir já Rola para cima com o dedo, né? Ou compra pelo computador com o mouse Isso, assim Melhor Daí você vai chegar Passa o menu do site Depois vem o texto No meio do texto a localização Num link azulzinho E o valor Depois o vídeo e as fotos Ok? Aprendido? Quando você digita no meu site direto Darlecorretor.com.br Bem no topo tem um menu Diz assim, ó Sítios e fazendas Se você clicar ali Vai aparecer todos misturados os valores Baixas, mais altos, misturados Você pode ir no filtro Diz assim, ó Cidade Por exemplo, Santo Antônio da Patrulha Onde tem mais chácaras Depois tipo Sítios Não é casa, não é apartamento Nada, é só sítios Fazendas e sítios É tudo junto Tudo como sítios Depois você Quando você seleciona Tipo de imóvel Por exemplo, sítios E a cidade Santo Antônio da Patrulha Ou outra Eles aparecem todos em ordem crescente Dos 20, 40, 50 Em ordem crescente É bem legal Também você pode filtrar Por faixa de valor Do imóvel Ou também por faixa De característica Bem legal Então você vai Hoje eu vou te dar Os links prontinhos Um por um Para você Só clicar no link Da descrição E ver todas Essas barbadas Gente Olha só A primeira Pega dos maiores Valores para os menores Ok Eu tenho uma barbada Mas realmente Pensa numa coisa linda Uma casa muito boa De quatro quartos Com garagem Com churrasqueira Poço artesiano Com pomar Fibra ótica Que é de 400 Mega internet Top Luz No Evaristo Estão uns 15 quilômetros Do centro de santo Antônio da patrulha Terreno plano É de contrato De posse Você pode fazer Escritura de posse Escritura pública De posse Se quiser Tá Se não Só transfere o contrato Não tem custo Nenhum Dessa Mixaria Tá Então uma casa De quatro quartos Bem espaçosa Bem boa Com garagem Com varanda Com churrasqueira Com arvoredo Pátio no fundo Dá para você plantar Uma hortinha bem legal Por 99,900 A vista Troca Não pega Não pega carro Né Só dinheiro Pessoal Muito legal Né Código Anota aí Código No meu site Darleycorretor.com.br Todo site é mesmo www.darleycorretor.com.br E o código No menu Tem um espaço Assim para você Colocar o código Né Ou três pontinhos Se é no celular Ou então Num espacinho Uma caixinha Que tem no menu Código RU Traço 344 Se você colocar o código No menu No espaço do código Vai abrir direto Esse imóvel Barbada Então tá Anota tudo aí Porque você vai precisar Anota o código Ou pega o link Depois lá Então RU 344 Uma casa de quatro quartos Bem espaçosa Por 99,900 No bairro Evaristo Perto do Monjolo Em Santo Antônio da Patrulha O local Não é morro O local top de viver Muito bonito Segunda Barbada Aqui no bairro Guarda Velha No município de Santo Antônio da Patrulha Também Código RU Traço 331 Trata-se De Uma casa Com Uma chacrinha Com casa De 1.800 metros quadrados É uma lomba Terra de areia Não é morro Com pedra Não tem nada Semi pronta Com o tijolo à vista Ainda não está sem reboco Por 85 mil É 95 mil O dono me deu um desconto De 10 mil reais Estou colocando no desconto direto Uma chacrinha de 1.800 metros quadrados Com casa De 1.800 metros quadrados Você pode comprar amanhã Eu estou gravando hoje 9 do 11 Não sei quanto tempo vai durar Essas ofertas Eu vou vendendo Vai ficar no vídeo Fica no ar Você me liga Depois no vídeo Eu coloco no vídeo De cada um Vendido Quando vende Tá bom gente Essa você não pode perder Esse vídeo Terceira Barbadinha Também no bairro Guarda Velha Aqui em Santo Antônio da Patrulha Uma chácara Sem casa Contato de posse Também Com 13 mil metros quadrados 1.3 hectares Tem duas vertentes Tem pomar Acerola Cereja Laranja Bergamota Pocã Manga Mamão Gente é um monte de coisa Goiaba É um pomar antigo Mas produto bastante Caqui Carrega muito É uma delícia É uma chácara de 13 mil metros quadrados É do morro Tem pedra Não muito mas tem Duas vertentes Dá pra fazer um belo do massude E não tem casa Tem luz na frente Falta um transformador Que você pode adquirir Ou conseguir com um advogado Tem formas bem legais De conseguir Baratinho De forma legal Tá gente Depois eu posso explicar No particular Então uma chácara de 13 mil metros quadrados 1.3 hectares Sem casa Com pomar Com duas vertentes E luz na frente Por 85 mil Acredite se quiser Essa O preço era 95 Dá pra parcelar um pouco Negociar No preço 85 É na bucha Tá Pra você morar A 6 quilômetros e meio Da cidade apenas Só isso 6 quilômetros e meio Da cidade E a 2 quilômetros e meio Do asfalto Da RS 474 Isso mesmo Da aldeia velha Em Santo Antônio da Patrulha Rio Grande do Sul Arroio do Carvalho Vai dar mais ou menos aí uns Deixa eu pensar aqui Uns 8 e 9 quilômetros Da cidade É uns 2 do asfalto É uma chacrinha pequenininha Um terreno rural 10 por 30 Também de cidade 10 por 30 Mas com uma casa legal Dois quartos De alvenaria Com churrasqueira Garagem Entra na sala Acima da porta grande O carro fica guardadinho Com arvoredo Poço artesiano Luz Por 72 mil Com casa Código RU Traço 345 Ok Arroio do Carvalho RU Traço 345 72 mil Com casa Quinta barbada Vila Palmeira Gente Eu tenho uma chaca Na Vila Palmeira Ela tem 2 hectares 7 açudes Você deve ter visto o vídeo O vídeo está bombando no YouTube Fiz dois vídeos já O proprietário Reserveu dividir 2 hectares 7 açudes É um monte É difícil de vender 500 mil reais inteiro Então Ele vai dividir Em 4 chacrinhas 2 delas Já colocou o preço A primeira é da casa É a casa de madeira Grande Bem espaçosa Com mais um galpão enorme Com chiqueiro de porco Com galinheiro Com um monte de coisa E um açude com peixe Peixe graúdo Por Cento Ah tá Desculpa Eu misturei aqui Agora eu vou corrigir Então tá Vamos lá Eu prometi que ia falar Em menos de 100 mil reais Agora eu vou corrigir Bom Na Vila Palmeira Nessa grandona Que ele dividiu Tem uma chacrinha Uma fração daquelas Que ele vai dividir É 1500 metros quadrados Mais ou menos Não foi medido Mas é mais ou menos 1500 metros quadrados Com um açude Não tem casa Mas tem lugar pra construir Estradinha boa Pertinho da cidade Por 65 mil Você vai chegar pescando Ela vem com caniço Gente Porque tem muito peixe É um criatório de peixe lá Já vem com caniço Depois você vai atrás da casa Vai atrás do caniço E a minhoca primeiro E a tarrafa Se quiser Tá 1500 metros quadrados Vila Palmeira É um bairro urbano Fica a 6 quilômetros do centro O asfalto fica a 700 metros Da chacrinha Tá Tem a escritura Depois Vamos vender com contrato Tentar regularizar Tentar mudar pro urbano Fazer a escritura pequenininha É um segundo passo A gente promete Por conta Aí você presta pro contrato Depois a gente conseguir regularizar Pro urbano Aí dá pra fazer escrituras menores Mas daí é lucro Prometemos agora Pra urbano Como contrato De posse Essa chacrinha 65 mil É uma delas E a chacra mãe A chacra maior Onde está a casa Que ele estava falando E o galpão Ali tem um belo açude com peixe Também pesquei lá E ela está 195 mil Bom Aí já é completo Galpão grande Cocheira Baia pra cavalo Chiqueiro Galinheiro Tem tudo Com a casa Com açude bem bom Fundo Cheio de peixe Graúdo Peixe de 6 quilos Tem lá É uma loucura Carpa Tilápia Muita coisa Esse É 195 mil Tá Saiu fora da oferta aqui Mas é bom Porque ele é muito top Aquela chacra lá Muito bem Falei demais Outra barbada Sexta No bairro Guarda Velha A 7 quilômetros Da cidade E a 1.300 metros Do asfalto Em cima do morro Subiu o morro Tem pedra também Normal que tem no morro Uma vista esplendorosa Linda demais Você vê tudo vale O rio Coisa mais linda 17 mil metros quadrados Ou 1.7 hectares Por apenas 55 mil 55 mil Esse é o código Dos 55 mil É RU Traço 200 Ô Darley O anterior Darley Da Vila Palmeira Dos peixes Gente É o código RU Traço 377 65 mil 1.500 metros quadrados Com açude com peixe E local para construir Entendido? E Repetindo aqui Então o guarda velha Que perto da cidade Perto do asfalto 13 mil metros do asfalto Em cima do morro Linda vista 1.7 hectares Por 55 mil Detalhe Esse ele tem boa parte Que é mato Tá? Inclinado Mato e morro né? Não vai até morrer Então ele tem 17 mil metros quadrados Porém O área útil Gramada É mais ou menos Meia hectare Então 5 mil metros quadrados Limpo Gramadinho Vai construir Plantar E o resto Vai fazendo esclareira Plantando bananeira Preserva as árvores Limpa a capoeira Vai plantando alguma coisa Aí com o tempo Tá gente? Então Tipo assim ó Compra minha hectare E o resto vai de brinde Fica um baita No terrenão O local é bonito Traço É Darlecorretor.com.br Código RU Traço 200 Ok? Vamos ao seguinte Sétima barbada Serraria Esse é um bairro Esse é um bairro mais afastado Fica a 17 km Aqui do centro de São Antônio E a 9 km do asfalto Porém são 5 mil metros quadrados Todinho com mato Mato tá? Por 30 mil reais Aqui você vai gastar Uns 2.300 reais Mais ou menos Pra licença ambiental Pra tirar lá Pra cortar um pouco Das árvores que precisa Pra construir Não tem nada de aberto Não tem problema Já falei com o meu ambiente Pagando certinho Obedecendo a lei Não tem problema Tá? Só cumprir a lei Gente, então é esse aqui É Talvez Ah, talvez tenha um pouco Mais de custo Tem que fazer o mapa ainda Tá, gente? Depois a gente conversa No particular Então 5 mil metros quadrados Ali é morro também Mas é bem no pé do morro É baixinho assim Tudo parelhinho Tem um pouco de pedra Mas nada muita coisa Terreno com mato e capoeira Por Por 30 mil reais Meia hectare 5 mil metros quadrados Por 30 mil reais À vista, ok? Código RU Traço 244 No meu site Darleicorretor.com.br Próxima barbada Número 8 Bairro Guarda Velha A 7 quilômetros da cidade 600 metros do asfalto Uma chacrinha Com 1.520 metros quadrados Sim Pequenininha 33 por 47 Não tem pedra Tem uns pontos de laje lá só A rede elétrica Passa por cima do terreno Não tem imposto artesiano Tem que fazer um posto Vai estar gastando 4, 5 mil reais Às vezes um pouco mais Dependendo da profundidade Tá? E por apenas 27 mil reais Você consegue comprar Morar numa vista linda No interior Um lugar Uma estradinha Sem saída, né? Todo mundo Só passa uma pessoa na frente Ali no outro meu vizinho De fim de semana Raramente Muito sossegada Tranquilo Um lugar lindo A terra de areia Boa de plantar Por 27 mil reais E mais o custo da construção E do posto artesiano Normal, né? A luz passa em cima do terreno Barbada Darleycorretor.com.br Código Riu Traço 90 Por 27 mil reais 1.520 metros quadrados Mais uma Eita Tá Grava 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 Olha gente Que barbada Essa aqui, viu? Essa chacrinha Tá? De barbada Ela tem 1.156 metros quadrados Lá é uma região cara Uma região valorizada Tem luz na frente Tem fibra ótica na frente Porque nem todos Tem fibra ótica São poucos lugares Vamos dizer E lá tem fibra ótica na frente Tem luz na frente Tudo certinho E a vizinha Não tinha água E a vizinha Forneceu água lá A vizinha tem uma Vertente lá Que ela tem uma terra do lado E ela usa água da vertente Tem uns tanques Que ela enche de água Passa de um pro outro Pra um cano Bem limpinho Mostrou lá Até botei no vídeo E aí Ela falei com ela Não, quem mora aqui Pode usar água aqui De conversa aqui Não tem problema Então essa de Grava Taí Da Morungaba Fica a uns mil metros Do asfalto É coisa assim Pertinho assim É barbadinha Um pouquinho mais Eu acho E aí Dá mais Dá uns 2, 3 quilômetros Do asfalto É um pouco mais Me enganei Então gente É uma chacrinha pequena Arborizada Cheia de fruta Tem bergamoteira Tem goiaba Laranjeira Árvore de sombra Ela é linda Linda Olha depois do vídeo Do RU Traço 357 Vale a pena Quem gravou Está aí Perto de Itacoa Naquela região Ela ali pertinho Da RS 020 Parada 101 Perto do asfalto Então RU Traço 357 1156 metros quadrados Bem arborizado Com local Para construir Para plantar horta Com água Que a vizinha Sede lá Sem problema nenhum Dá uma ajudinha Para ela Seja bondoso Não é vizinha Precisa de uma coisa Ela é uma pessoa Bem humilde Dá uma ajudinha Para ela Importante Valorizar Valorizar Que ela investiu Lógico Mas pode usar Água Vontade Que a água Semeia abundância Então gente 1156 metros quadrados Calma Respira Respirei Código RU Traço 357 Por 55 mil reais Derley Eu tenho um carro Posso lá no negócio Pode Depende do carro Depende da avaliação De repente o carro Está nos 20 mil 25 mil Que dá para a gente revender Não posso perder Nenhum real É preciso que eu possa revender Botar no LX A gente vai conversar O dono não aceita Para perder dinheiro Tem que ser um valor Que dê para repassar No valor pelo menos Mas é possível Colocar um carro Negócio desse aqui Ai eu tenho quase Falta 10 mil Dá para parcelar A gente conversa A gente está certo Esse aqui o dono É bom de negócio Tem uma proposta Um cavalo Uma galinha Um cachorro Alguma coisa de valor E mais Mais uma volta Sai negócio O que deve estar aí Perto da RS020 Parada 101 Na Morungava Muito boa Essa chacrinha Arborizada Com fibra ótica Com luz Agora com água também É água boa E o preço lá embaixo 55 mil reais E ainda estuda proposta E ainda pega um carro O dono não está morando lá Ele não vai construir Comprar Não vai morar Ele vai vender barato Para quem precisa E pode ser você Que quer algo Um preço baixo Naquela região Tem uma barbada ainda Gente Você não vai acreditar Eu tenho uma chacra De 20 mil reais Ah não Não pode ser Não pode ser Então vai Digita lá Darleicorretor.com.br No menu No lugar do código Coloca assim RU-173 Vai abrir um terreno rural Uma vista lindíssima Lá no Cantão dos Guilhermes Em Santo Antônio da Patrulha A 17 km do centro da cidade E a 8 km do asfalto Morro não muito alto Mas é um lugar de uma vista É alto sim É alto Não é muito É alto sim É alto Mas aí A estrada é boa Tem uns pontos da estrada Você vai gastar uma segunda Uma primeira Se for meu carro Mas todo mundo vai Em qualquer dia Qualquer hora É a estrada bem empedrada Bem encascalhada Não tem problema de acesso Eram três chacrinhas Vendi duas Só uma Igual a esse preço Acho que nunca mais Na minha vida vou ter Uma chacrinha por 20 mil reais Não está tudo subindo O dono segurou o preço E eu estou aqui Mantendo ficha Para vender Antes que ele aumente Para uns 30 mil reais Quando eu aumentar Ok Ela tem 25 por 40 Então faz as contas Na mil metros quadrados Alto Não tem É só terra A luz passando na frente Aí vão Em parceria Vão conseguir Botar os fios lá Para baixa tensão Baratinho Faz um pão artesiano Uma casa E está feita a casa da montanha Gente Um lugar lindo 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 Beleza É isso Na beira da estrada Faça o acesso Tudo certinho Então dá É o código RU Traço 173 Do site Da Arleicorretor.com.br Por apenas 20 mil reais Outra coisa Alguns desses De repente você diz Ah eu gostei daquilo lá Mas só a vista Não Dá para conversar Ah dá para conversar sim A vista é mais um desconto Bom gente Difícil né gente Botou o preço Aquilo Eu boto o preço lá embaixo Mesmo para poder vender Eu gosto de vender Sabia Eu gosto de vender É sério Eu gosto sim Não sei porquê Mas é o seguinte O preço está barato Está barato Todos eles estão baratos Muito barato Eu chuguei Chuguei do proprietário Para conseguir um preço bom para você Mas Se você Poxa vida Eu tenho metade Dá para fazer proposta Faz Bosta Inventou a proposta Para ser feita E para ser apresentada E eu vou te contar Eu já vendi muita coisa Para um proposta Que eu não acreditava Que ia dar certo É Às vezes é pelo proprietário Não naquele preço que está ali Pá Vinte mil Por exemplo Pá Não dá Mas eu parcelo metade Passa por vinte e cinco Por que não Para muita gente É a opção que tem E pode pagar um pouquinho mais no tempo Mas é a opção de conseguir Alguma coisa no interior Tá bom gente Então Tudo isso estuda Nada é muito engessado A gente tem Uma flexibilidade legal aí A gente faz o possível Para que você possa realizar O seu sonho Gente Gente Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado mesmo Se você gostou Deixa seu like Não custa nada Olha o dedão assim Gostei Ou se você não gostou Coloca Não gostei Também importante Se você quer ajudar o canal a crescer Coloca lá Qualquer comentário Qualquer brincadeira ali Comentário Tudo para o YouTube é igual Se você coloca assim Ah eu estou assistindo aqui Aqui da Argentina Da Terra do Tango Beleza Do Paraguai Da Bolívia Da Vietnã Não importa onde Da onde você estiver ouvindo Se você conseguir Quando ver o nosso vídeo Deixar o meu Eu vou te ver em tal lugar Fica muito feliz Eu vou respondendo quando eu posso Dando um joinha também ali É isso aí Quer apoiar o canal? São três formas A melhor forma de você apoiar o canal Qualquer vídeo que você ver É um segredinho É Ah eu gostei desse vídeo Eu quero que esse aqui Aliás eu vou te falar quatro formas Quatro formas de você apoiar o canal Quando você gostar Tá bom? Se você puder Primeira delas Deixar o seu like Segunda Um comentário Terceiro Assistindo o vídeo até o final E a quarta Se você não sabia Duvido quem faça isso É assistir o comercial até o fim Sabe por quê? Quando isso acontece O YouTube monetiza o canal Exatamente Centavos de dólar Sai daquele anúncio Que a pessoa pagou E vai para a conta Da pessoa que tem o vídeo Então quando você tiver muito Meu amigo Poxa meu amigo Eu amo dar lei Brincadeira tá? Mas eu gosto desse canal aqui Quando você tiver tempo E puder deixar a publicidade Rolar até o final Você sabe que Alguns centavos de dólar Vai para a conta No final do mês Tem um valor lá Que vai pagar os custos Da propaganda E a gente faz os anúncios É muito legal isso aqui Tá bom gente? Não é muita coisa Mas na quantidade Sempre ajuda Então é isso aí Mas pelo menos Seu like Se você puder A gente agradeço Se você gostou Ou deslike Se você não gostou Não faz mal Se quiser Deixar um comentário É legal Se você puder assistir o vídeo Até o final Muito melhor ainda Você pode acelerar O YouTube permite acelerar Até o dobro de velocidade Rapidinho passa Ah não gostei Tá porcaria Não gostei Então tá rapidinho ali Vou desligar mesmo Não tem problema não E também se você quiser Ajudar mais ainda É deixar a publicidade Rodar A publicidade Rodar até o final É pedir demais né gente Eu sei que você não gosta De publicidade Pula de uma vez Esse negócio Pula aqui É normal Todo mundo faz isso Mas é isso aí Gente obrigado Gosto muito de falar com vocês Parece que eu tô vendo vocês Aqui na minha frente Não sei porquê Eu vejo aqui o celular E tô vendo você Na sua sala Você no sofá vermelho ali Ó O sofá rosa O sofá preto Você que tá no carro No banco do carro aí Tem alguém no quarto Na cama com o celular assim Ah você mesmo Tem na televisão Tem na TV Smart Gente Tem você na Europa Na África Na América do Sul Tem em todo lugar Muito obrigado Pessoal pela companhia É aqui que eu me sinto feliz Quando eu consigo falar com vocês Passar alguma coisa E que eu acho que vai ser legal Acho que alguém vai me ligar Hoje Não sei Amanhã Vai passar uma mensagem da lei Aquela código tal Tá disponível Eu digo sim Ou não E você vai dizer Ah Ou então Oba Eu quero É isso aí Esse é o objetivo do vídeo Pra que você possa ter a oportunidade De fazer a seleção Se o seu negócio É Sítio econômico Vou fazer outros vídeos Com de 100 a 200 200 a 300 E assim por diante Mas um dia de cada vez Porque gente Editar um vídeo Não é nada fácil Dá muito trabalho E demora É verdade Mas eu gosto muito do que faço Um beijo no coração pessoal Valeu E eu espero O quanto antes Seu contato Seus comentários Seu whatsapp ali Vai ser um prazer saber O vídeo está bombando As pessoas estão vendo Estão perguntando Eu estou aqui Pra ajudar você A realizar o seu sonho Um abraço pessoal Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.